Olá meus webes espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Velhos Cartuchos e nesse vídeo vamos para mais uma gameplay agora do Car Simulator Lambo 5 Se você digitar esse nome aí na Play Store vocês vão encontrar este jogo e vocês podem jogar o Car Simulator Veneno Aqui tem algumas opções do Freeride, Freeride Online, Desert Race Online, Waterfront Race Online, vamos no Freeride Para a gente conhecer melhor o jogo aí, depois de 10 minutos eu continuo, vamos lá Tem uns carangos aqui, bonito aqui, vamos ver se o jogo é legal, download um pouquinho demorado, mas faz parte Bom, vamos deixar aqui, deixa eu ver se tem português aqui na linguagem, não tem, vamos deixar em inglês mesmo Deixar o modo padrão aqui Como vocês podem ver aqui, gente, deixa eu ver aqui, tal, 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 tem câmera, deixa eu ver essa camerazinha aqui, o que é, né Vamos continuar aqui, tem uns olhinhos aqui e tal Bom, não estou vendo nem alguma coisa para acelerar, deixa eu ver aqui, nada Só tem aqui uma opção para controlar a câmera Mas não tem, não entendi Vamos entrar aqui em configurações para ver, controle inverso, tal, tal, tal É assim, colocar, estilo de controle Tem de virar a câmera, tá Tava aqui, não Olha só pessoal, eu descobri que eu estava fora do carro Mas é um noob mesmo Deixa eu ver se consigo sair Porta aberta Nossa Deixa eu ver se consigo colocar a câmera De fora Vou colocar essas cadeiras que deveriam Deixa eu ver se mudar aqui, fica meio melhor Deixa eu ver se белar aqui Eu vou entrar aí Deixa eu ver Existe Coisa envenenada Saia para o lado do pedestre Por aqui mesmo que eu tenho que ir Tem um sinalzinho ali no mapa Ai, ai, ai Mas ele não sai, pô Foi difícil, foi difícil Agora saiu Opa Vou dar uma rézinha aqui E aí E aí E aí E aí E aí Bom pessoal Cheguei no ponto, tá Aqui me disse para eu pegar a garota E Buzinar para pegar a garota Já que eu já peguei Porém eu não consigo mais sair daqui Opa Tá, agora saiu Caramba velho Como é que eu posso ser tão ruim E aí 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 Será que é o ponto azul que eu tenho que ir? Então se for o ponto azul eu estou indo no lugar errado Deixa eu virar aqui 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 Chegamos Missão cumprida Meu Deus Caramba Foi difícil Foi difícil Muito difícil Então merece o like de vocês Vamos ficando por aqui Então até o próximo vídeo Então até o próximo vídeo Tá louco